Uma ação policial na cidade de Mantena terminou com a prisão de um homem de 38 anos pela suspeita de tráfico de drogas. O detalhe que chamou a atenção da polícia militar é que as folhas de maconha apreendidas estavam em um saco plástico. Olha lá. Escondidas. A pergunta que tá pra mim, sabe onde? A pergunta eu faço pro povo de casa, você sabe onde tava escondido isso aí? Quem vai contar ele? Esse menino sabe tudo. Ó Ivan, meu filho, eu tô vendo um negócio picado ali, parecendo couve. É... Cita misericórdia. Isso não é couve não, isso é trem 1. Onde é que esse trem tava, hein, ô Ivan? Boa tarde pra você. É, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui por mais essa edição do Balanço Geral. Eu não vou te perguntar se você acredita, Nico, porque você já tá caminhando aí pra 10 anos de telejornalismo, então você já viu de tudo. Mas essas folhas aí, essa droga, estava escondida dentro de uma panela de pressão. Esse caso inusitado aconteceu na rua C, na querida cidade de Mantena. De acordo com a polícia militar, o homem estava andando na rua e ao avistar a viatura da polícia militar, ele tentou se livrar de um cigarro de maconha. Foi então que os militares resolveram abordar este homem. O cigarro de maconha foi encontrado, né, mas nenhum outro material ilícito estava com o suspeito. Questionado se na casa dele havia outra quantidade de droga, o suspeito assumiu e disse que havia maconha. Os militares, então, foram até o endereço e, ao entrarem no imóvel, veio a grande surpresa. Dentro da panela de pressão, uma grande quantidade de folhas de maconha dentro da panela. O homem, que tem 38 anos de idade, ele foi conduzido à delegacia de polícia civil aqui em Governador Valadares, bem como o material ilícito e até a panela, né, que nada tinha a ver com a história, Nico. E, quando eu era criança, lá em Barão de Cocais, a gente costumava usar a panela, Nico, para fazer outro tipo de chá, né, fazer um chá de camomila, um chá de erva-cidreira e tudo. Lá em Mantena, estão usando a panela de pressão para armazenar folhas de maconha, Nico. Deus é mais... Misericórdia, Ivan, misericórdia. Eu uso panela... O que é isso? Eu uso panela de pressão para fazer feijoada, Ivan. Aí sim, ó. Aí sim, ó. Dentro da panela de pressão que eu ganhei aqui, ó. Crianças felizes. Pirulitim. Balinha, vai lá na outra para você me mostrar lá, Vivi, para o povo de casa. Aí é a panela de pressão que eu gosto. Pirulitim. Balinha. As crianças sorrindo. Hã? Aí, ó. Aqui, ó. Viu aí? Coloca... Misericórdia, Ivan. Sujeito... Isso aqui, Ivan, para você ter uma ideia, a gente tem que levar isso de vez em quando na manutenção. Na feira, tem um senhor aqui em Valadares que ele dá uma geral na panela, Ivan. Se você tiver com panela ruim, der uma gaçã no gaçã, é porque a panela está precisando de revisão. E dar uma amassadinha. Essa aqui está filé, ó. Não sei onde eles arrumaram não, mas ela está boazinha aqui, ó. Aí você gastar um equipamento tão precioso desse que cabe uma feijoada, né? Ah, está fazendo calor. E daí? Eu quero feijoada, eu quero feijoada. Não é não? Agora, colocar droga, me panela de pressão. Ah, toma aqui. Deixa o Ivan comigo aqui, ó.